Olá, estamos de volta com o repórter NBR para levar até você as notícias do governo federal. O IBAMA está investindo pesado para prevenir as queimadas e incêndios florestais. As ações vão desde liberação de recursos à contratação de mais brigadistas. Quem traz as informações para a gente ao vivo lá da Esplanada dos Ministérios é a repórter Natália Mello. Oi, Natália. Olá, Leandro. 25 milhões de reais têm sido investidos anualmente pelo IBAMA na prevenção de queimadas e de incêndios florestais. Em 2016, 810 brigadistas foram contratados pelo órgão para trabalhar nas operações e outros mil devem ser recrutados pelo Instituto Chico Mendes para reforçar as equipes. O prévio fogo vinculado ao IBAMA estima que 95% das queimadas sejam causadas pelo homem. De acordo com a expectativa do IBAMA, as ocorrências só devem diminuir em novembro com o aumento das chuvas. É com você, Leandro. Obrigado, Natália, pelas suas informações. E os 120 policiais cedidos pela Força Nacional de Segurança chegaram na tarde deste domingo a Porto Alegre. Eles vão se juntar a outros 160 homens da Brigada Militar no Rio Grande do Sul para atuar na Operação Avante, que combate a criminalidade na capital. Ao longo da semana, mais 30 agentes da Força serão enviados. A chegada dos militares atende ao pedido do governador do Estado feito ao presidente em exercício, Michel Temer, na última sexta-feira. E a presidente afastada, Dilma Rousseff, discursou há pouco no julgamento final do processo de impeachment no Senado. Ela reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade. O Senado retomou a sessão de julgamento por volta das nove e meia da manhã. Quem preside o julgamento é o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Dilma Rousseff, neste momento, responde a perguntas dos senadores da defesa e de acusação. E vamos saber agora as informações sobre a agenda do presidente em exercício, Michel Temer. Então vamos conversar com a repórter Paola de Hort, que está aqui no telão. Ela está lá no Palácio do Planalto, ao vivo, e traz os detalhes para a gente. Olá, Paola. Oi, Leandro. O presidente em exercício, Michel Temer, ele recebe os atletas da delegação brasileira para Rio 2016, a partir das duas, aqui no Palácio do Planalto. O presidente vai parabenizar os atletas pela melhor participação do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. O país terminou em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19 medalhas no total, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Devem participar aqui dessa cerimônia os atletas da seleção masculina de vôlei, que levaram o ouro. Essa foi a sexta medalha da seleção masculina de vôlei na história dos Jogos Olímpicos. E também o medalhista da canoagem, Isaquias Queiroz, o primeiro brasileiro a ganhar três medalhas em uma única Olimpíada. Durante essa cerimônia, acontece também uma homenagem do ministro da Defesa, Raul Jungmann, aos atletas militares brasileiros. São 145 atletas que fizeram parte da delegação brasileira, representando aí 30% do total de atletas. Devem participar dessa homenagem as atletas da vela, Kaina Kunze e Martini Grael, e também a medalhista de ouro do judô, Rafaela Silva. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. Vamos continuar falando de Paralimpíadas. Isso porque uma capixaba que promete dar trabalho às adversárias dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, que começam no dia 7 de setembro. Vamos conhecer um pouco sobre Patrícia dos Santos. É dentro d'água que ela se sente à vontade. Eu me sinto livre, eu me sinto capaz. Toda vez que eu sento nessa borda aqui, eu falo assim, um momento de liberdade. Aos 38 anos, a capixaba Patrícia dos Santos é uma das nadadoras que já garantiram índice para os Jogos Paralímpicos do Rio, em setembro. Para mim, é de maior orgulho saber que eu estou tendo essa oportunidade e chegar lá e fazer o melhor agora. Quem vê a Patrícia hoje dentro da piscina não tem nem ideia de como o esporte entrou na vida dela. Eu fui vítima de um assalto no meu local de trabalho, em 2002. E aí a trajetória te muda, né? Eu te falo que para melhor. A natação entrou num momento que eu quis, para mim mesmo, saber como é que era um esporte individual. Mas aí eu tinha medo, eu não sabia nadar. Então tá, eu vou criar coragem, eu vou. Aí eu criei coragem e fui. Eu gosto do que faço e gosto do que estou fazendo. Não tem ninguém na América do Sul que faça um tempo nem próximo do tempo que ela faz, nas provas de 50, 100, 200 livres. Para a prova que ela vai nadar na Paralimpíada, o tempo de competição que ela tem essa marca é 47,04. Porém, por exemplo, ontem ela fez aqui na piscina 44,70. Eu não gosto de perder, isso é uma verdade. Então eu, a minha expectativa é chegar lá e mostrar para elas que, ó, estou aqui e vou te dar trabalho. Mas com o objetivo de buscar o melhor. Uma vaga não pode ir lá. Porque Deus me reservar, eu vou estar agradecendo da mesma forma como sempre fiz. Prepare a sua torcida. Faltam nove dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom almoço para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom almoço para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.